oi gente olha só eu vou fazer um vídeo diferenciado pra vocês tá com o proprietário dono da muniz hamburgueria não é isso é isso mas eu vou mostrar aqui pra vocês que hoje a gente teve aqui um privilégio maravilhoso olha só vou mostrar pra vocês na churrasqueira tá bem assim aqui ó sendo um milagre para vocês aqui para ele olha só gente muito bom hambúrguer artesanal olha só os hambúrgueres aqui todos já preparados pra estar colocando lá na churrasqueira o rafael vai estar mais mal que os outros olha só vou estar mostrando pra vocês pra acompanhar tá bom e o rafael preparando ó gente vocês que não conhece a muniz hamburgueria hamburgueria né hamburgueria muniz artesanal hambúrguer artesanal é maravilhoso eu mesmo sou apaixonada nesse hambúrguer deles lá eu saio do valparaíso de goiás para ir lá no peçu comer um talo em cima que quase não sai o talo depois quando acaba depois na descrição vou deixar tudinho direitinho e direitinho telefone eles fazem ele também entrega na tua casa você pode estar em buscar você pode estar aqui melhor lá também tirado já da churrasqueira olha só tudo tudo artesanal mesmo tudo natural em eita vocês começou apenas esperando a gente pra entrar você olha só tudo bem um tony 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.